Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estava aqui fazendo algumas contas, as contas do mês, e eu decidi gravar um vídeo para vocês, um vídeo que é muito pedido, que é sobre quanto você deve trazer para Portugal, para iniciar a vida aqui em Portugal, e quanto será o seu custo de vida aqui em Portugal. Esse é um vídeo muito importante, inclusive quando eu estar no Brasil, eu gostaria muito de ter visto um vídeo como esse, um vídeo sem filtros. É um vídeo baseado na minha realidade, baseado para uma família de cinco pessoas, e se você vem com você e sua esposa, logicamente que você vai gastar menos do que uma família com três filhos. Se vem você e um filho, você também vai conseguir ter um parâmetro e ter um norte, né? É difícil você sair do Brasil sem saber quanto vai gastar, quanto está o custo de vida atualizado em Portugal. Então eu fiz uma lista aqui, inclusive eu estou fazendo as contas do mês da minha família, e aproveitei para fazer esse vídeo, que é um vídeo muito importante para quem está vindo para Portugal. Então já deixa o like nesse vídeo, que esse vídeo, ele chegue no maior número de pessoas, e que de alguma forma, baseado na minha realidade, possa ajudar outras pessoas que estão vindo aqui para Portugal. Falando do custo de vida aqui em Portugal, algumas coisas vêm aumentando muito, a gente completou um ano aqui em Portugal, no dia 15 de março agora a gente completou um ano de Portugal. Recentemente abrimos uma empresa, mas não é disso que eu quero falar, eu quero falar do custo de vida aqui em Portugal. Muitas pessoas me perguntam, Manoel, quanto eu devo levar, quanto eu vou gastar, quanto está o arrendamento. Então eu vou passar uma base aqui para vocês. Eu moro em Braga, eu moro em Braga, especificamente em Barcelos, e eu vou passar a média do custo de vida de uma família com três filhos, com três filhos. Beleza? Fiz algumas anotações, e aí você vai tirar um parâmetro, se você vem com filho, com dois, com três, só vem você e seu esposo, então você vem sozinho, você vai conseguir aí ter um parâmetro. E eu vou falar também, se você vem sozinho, quanto você vai gastar de arrendamento, que é o aluguel, eu vou te falando aí, vou te dando uma média de valores de acordo com o que está sendo ofertado aqui na região que eu moro, que é Braga, Barcelos. Então eu vou passar para vocês. Eu não sei as outras regiões, também não fiz pesquisa, vou falar, baseado na minha realidade, beleza? Então você que vem com família, você, sua esposa, dois ou três filhos, que foi o nosso caso, tirando as despesas iniciais de visto, se você vem com visto de procura de trabalho, passagem, vou te falar quanto que você vai precisar para vir para Portugal, trazer em dinheiro e quanto que você vai precisar ter por mês para você se manter em Portugal, beleza? Então você vai precisar para um arrendamento aqui em Portugal, um apartamento ou uma casa de dois e três quartos, você que vem com filhos, vai variar de 500 a 700 euros. Então você anota aí, arrendamento, que é o aluguel, você vai precisar em média de 500 a 700 euros, porém, para você alugar um imóvel aqui, você vai precisar de um fiador e o acaução. Então você já soma esse valor mais o acaução e mais o mês de moradia. Então a média de aluguel que você vai achar aqui na Embraga, eu estou em Barcelos, é a média de um T2, T3 de 500 a 700 euros. No meu caso, eu pago 550 euros num T3, que é uma casa de três quartos. É uma casa muito grande, tem mais de 125 metros, tem vagas de garagem. Uma dica que eu te dou, já dei em outros vídeos, mas vou aproveitar aqui, a deixa eu vou dar aqui também. Você se afastar dos grandes centros, 10, 5 minutos, que você vai conseguir valores diferenciados de arrendamento, de aluguel. Eu espero que o áudio seja bom, o áudio e o vídeo seja bom, estou aqui no meu quarto, não sei se está com eco, mas eu espero que esteja bom. Beleza? Então você vai gastar em média com arrendamento de 500 a 700 euros. Então você já guarda esse valor, guarda também o valor do acaução. Você guarda em média três vezes esse valor, beleza? Eu vou falar aqui as coisas mais importantes, beleza? Compra do mercado, compra do mês. Eu gasto em média 700 euros. Se você vem com família, dois, três filhos, você também gastará em média 700 euros. Lembrando galera, que de um ano para cá, quando eu cheguei aqui estava sendo praticado um valor e hoje já é outro valor. As coisas têm subido realmente, não estão fáceis. Mas aqui ainda com 700 euros por mês, você consegue comprar de tudo, sem restrição. Consegue comprar queijo, presunto, carne, enfim. Que no Brasil com 700 reais a gente não conseguia fazer muita coisa. Só para você ter uma média, eu gastaria de 350 só de legumes e frutas por semana. Então 700 euros você consegue se alimentar muito bem. E se você vem com um filho ou então só vem um casal, você vai gastar menos do que isso. Beleza? Então eu gasto em média 700 euros por mês de supermercado. Beleza? Agora eu vou passar para a parte de luz e água. Tem casos que você não vai pagar energia que já vai estar incluso no valor do aluguel. Ou luz e água. Depende. Vai depender da negociação lá na hora que você alugar o imóvel. Mas eu pago em média 100 euros de água e luz. Luz, água eu pago 50 alguma coisa e luz às vezes eu pago 60. Porque a nossa casa tem muita luz e tem vários cômodos, né? Então eu pago em média 100 euros aí de água e luz. Se você vem com uma família com três filhos. E se você vem sozinho, você vai pagar menos. Às vezes o valor da luz já está incluso no aluguel e a água. E se você vem como um casal, como você vai passar o dia fora, o seu custo, ele vai ser mais baixo do que isso. Beleza? Algumas casas, no meu caso, aqui a gente tem lareira. E eu comprei lenha. E também tem gás. Onde eu gasto por mês 45 euros com gás. Para esquentar a água, para usar aqui na casa. E se eu compro a lenha por mês também, eu posso ter água quente. Porque aqui tem um sistema de aquecimento nessa casa. Onde eu coloco lenha. Além de aquecer a casa, eu consigo esquentar a água da casa também. Mas se você não tiver lareira, você vai precisar comprar gás. E tem algumas casas que tem sistema de gás que já está incluso na energia. Beleza? Então a média aí que você vai gastar é 100 euros de água e energia. Beleza? E se você precisar do gás, você vai gastar em média 45 euros de gás. Então vai anotando aí. 500. De 500 a 700 de arrendamento. 700 de supermercado. Mas energia sem precisar do gás, 45 euros aí de gás. Tem algumas casas que você não precisa pagar isso. Beleza? É importante na hora que você for fazer um arrendamento, uma alocação de um imóvel, você já perguntar sobre tudo isso. Se está incluso o gás, se está incluso a energia, a água. E se você conseguir imóveis que já estão inclusos, será melhor. Porque você baratia aí a sua estadia. Beleza? Beleza, combustível e carro. Galera, o que acontece? Eu já fiz alguns vídeos e no meu ponto de vista, eu já vim preparado para comprar um carro. No meu ponto de vista, é primordial você sair do Brasil preparado para quando chegar aqui em Portugal, comprar um carro. Só abrindo um parênteses aqui, galera. Eu sei que esse vídeo que eu estou fazendo não vai ser realidade para muitas pessoas. Tem pessoas que vêm na aventura. Tem gente que vem na aventura e dá certo. Na coragem, na força que ela tem, acaba dando certo. Porém, é uma aventura. Se você quer vir de forma planejada, com segurança, com a sua família, para que sua família não passe riscos, esse vídeo aqui é para você. Agora, se você vem como aventureiro, possa ser que esse vídeo não seja a sua realidade. Possa ser que suas condições financeiras não estejam tão boas no momento, mas da mesma forma você pretende vir para Portugal. Então, esse vídeo aqui é para quem quer vir de forma segura e quer ter o parâmetro aí de quanto vai precisar para vir com tranquilidade com a sua família. Beleza? Voltando aqui. Carro, no meu ponto de vista, é algo essencial. Até porque você vai precisar tirar a documentação assim que chegar. Você vai precisar, se vem com o filho, resolver problemas de escola, encontrar uma boa escola próximo à sua casa. Você vai precisar ir ao supermercado, fazer compra. Você vai precisar ir atrás de trabalho. E a maioria das empresas não tem transporte. Você vai ter que pegar comboio, vai ter que pegar metrô, enfim, ônibus, autocarro, até Uber. Então, você vir planejado para comprar um carro, no meu ponto de vista, é essencial. Porque o carro, ele vai te dar mobilidade e vai te dar a celeridade nos processos. Então, o valor que eu tenho aqui, inclusive a gente tem uma loja de carro também, a gente negocia carros. É um valor que você precisa trazer para ter um carro, não um carro do ano, nem um carro top. Mas é um carro que vai te levar para todos os lugares, tranquilamente. E você vai conseguir comprar um carro. O valor é de 1.500 euros. Você pode achar carro abaixo desse valor? Pode. Porém, você pode ter problemas de mecânica depois que você comprar o carro. Problemas com pneu, manutenção. Então, a minha sugestão para você é, venha com 1.500 euros reservados para comprar o carro. Beleza? E quando você compra um carro aqui, você tem que fazer o seguro. O seguro aqui é obrigatório. Você tem que ter o seguro no carro. Você pode pagar ele tanto anual, ou como você pode pagar mensal. Se você pagar anual, a média é de 300 euros. Porém, se você abrir uma conta no banco, você consegue parcelar durante o ano. E você vai pagar uma média de 35 a 40 euros no seguro do carro. Eu sugiro que você parcele. Eu fiz isso, abri uma conta no banco e parcelei. E aí, eu pago 39 euros por mês de cada carro. Como a gente tem mais de um, aí vai dar mais. Se você quiser ter mais de um carro, aí você faz a conta, soma. E aí, você vai chegar no valor, em média, de 35 a 40 euros por mês. Ou pagar anual, 300 euros. Um ponto também importante. Se você tiver um carro, você vai precisar colocar combustível. Eu gasto, em média, 150 euros. Eu gasto aí 30 euros por semana para ir voltar ao trabalho e ir até o centro de Barcelos. Eu gasto, em média, 30 euros por semana de combustível. O combustível aqui é muito barato comparado com o Brasil. Eu faço essas comparações para vocês terem uma média. Porém, aqui é outra realidade. Eu gasto, em média, 30 euros. Eu consigo passar a semana aí com 30 euros de combustível no carro. Então, vamos lá, recapitulando. 1.500 do carro, mais 150 de combustível, mais 35 a 40 euros do seguro. Beleza? Vamos lá. Se você vem com o filho, existem pontos importantes que a gente tem que colocar aqui por menores. Nossos filhos, se forem menores de 3 anos, eu tenho uma criança de 2 anos, uma bebê, e ela precisou ficar na AMA para que a gente trabalhasse. Hoje, minha esposa está trabalhando na nossa empresa e já está mais em casa. Mas, de início, a gente precisou botar na AMA. A gente pagava, é um valor baixo porque é praticado aqui, 130 euros por mês para deixar a Isabela na AMA. Então, se você vem com criança, bebês, menos de 2 anos, você vai ter que colocar na AMA porque aqui creche é muito difícil por conta da fila de espera. A gente até colocou, tentou em algumas creches, porém, a fila de espera é muito grande. Então, você vai ter que pagar a AMA ou alguém para cuidar da criança. A gente paga, em média, 130 euros. Pagava, né? Então, você vai precisar de uma AMA e você vai gastar aí, com a AMA, 130 euros a média. 130 é um valor barato, a gente achou barato, por alguns valores que a gente viu por aqui. Então, a média é essa, 130, 150. E é isso, beleza? O próximo gasto que você terá é de internet. A gente paga, em média, 100 euros por mês. Por quê? Porque, além da internet, a gente tem um programa de TV, onde você consegue pedir uma TV com a televisão através do plano de internet. E você consegue pedir também chips. Então, aqui em casa são quatro chips, mais a TV e a internet. E aí, a gente gasta, em média, 100 euros de internet. Beleza, galera? Eu vou recapitular aqui para vocês, só para vocês não se perder. Arrendamento, de 500 a 700 euros, mais uma calção do primeiro mês. Compras de mercado. Se você vem com três filhos, em família de cinco pessoas, você vai gastar, em média, 700 euros, né? Ou 150 euros por semana. Luz e água, 100 euros. Lenha, se não tiver, ou gás, 45 euros por mês. Beleza? Se você vem e pretende comprar um carro, que eu acho que é essencial você ter carro. Você vai comprar um carro aí de mil, mil e quinhentos euros. Eu sugiro de mil e quinhentos para cima, porque mil euros. Você pode achar um carro bom, faça uma pesquisa. Se achar, ótimo. Se não achar, tome cuidado para não ter prejuízos aí com manutenção. Beleza? Combustível. Você vai ter uma média aí de 150 euros para ir ao trabalho, levar as crianças, buscar as crianças na escola. E do gás, né? Também da casa. Outro ponto, ama. Se a filha for ficar, se tiver filho pequeno, precisar de ama, você vai gastar, em média. De 130 a 150 euros. E por último, internet. Você vai gastar 100 euros aí. Se tiver pessoas também que vão precisar de chips para colocar no celular. E de início, se você quiser comprar a TV. A gente gasta, em média, 100 euros. Se você vem sozinho, você vai tirar um parâmetro aí e vai gastar muito menos do que isso. Mas se você vem com família, a sua média para chegar em Portugal. Algumas pessoas me perguntam assim, Manoel, qual seria o valor ideal para me chegar em Portugal? Essa é uma pergunta muito relativa. Por quê? Porque eu não sei o teu custo de vida. Eu não sei o teu padrão de vida. Para algumas pessoas, 5 mil euros é pouco dinheiro e para algumas pessoas é muito até impossível. O que eu diria para você? Para você vir para Portugal com tudo pago, passagem paga, então você vai comprar no cartão. Um valor que eu tenho em mente, que eu diria para você, o máximo de dinheiro que você conseguir. Lógico que eu não estou mandando você fazer loucura, pegar empréstimo. Não. Eu estou te falando para te organizar e você vir com o maior valor em dinheiro que você vai conseguir. Porque você vai ter segurança. E você vai ter tempo. Porque quando você chega aqui e você chega sem recurso financeiro, você pega qualquer trabalho que aparece e você fica preso ao trabalho, não consegue aproveitar outras oportunidades. Então quando você vem com um número de dinheiro confortável, você consegue ter tempo para se planejar assim que você chega em Portugal. Para encontrar um bom apartamento, para encontrar um bom trabalho, se possível fazer um curso aqui de solda, enfim, elétrica. Inclusive eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz recentemente falando das profissões. Então o valor que eu poderia falar para você se o seu custo de vida não é tão elevado, seria de 5 mil euros. Você vir para Portugal com 5 mil euros na conta, no bolso, para fazer arrendamento, ir ao mercado, conta de luz, água, internet, comprar um carro, enfim. 5 mil euros seria o valor para você chegar já com tudo pago, passagem ou tiver comprado no cartão, no seu bolso para você chegar aqui e fazer arrendamento, ter ou usar calção, enfim, 5 mil euros. É um valor baixo, tá? Não pense que é um valor exorbitante, é um valor baixo. Porém, eu acredito que no primeiro mês aí você consiga resolver tudo que tem para resolver com 5 mil euros. Lógico que se você conseguir vir com mais, eu recomendo, quanto mais dinheiro, melhor. Porque o dinheiro ele traz segurança. E uma média aí que você vai gastar se você tiver com família, uma média aí baseada no que eu passei aqui, se você fizer a soma, você vai gastar uma média aí de 2 mil euros. 2 mil euros por mês. Beleza? Aí você pega esse valor, converte pelo real, acredito que o real hoje esteja 5,40 nessa faixa, e aí você vai ter um parâmetro. Beleza, galera? Então, eu estava aqui fazendo as minhas contas do mês. Outro detalhe, é muito importante que você anote tudo quando chegar. Compre uma agenda, anota tudo, deixa tudo marcadinho, quanto entrou, quanto saiu, quanto você vai precisar para o mês seguinte. Porque aí você vai ter um parâmetro. Até porque, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. E se você não fizer isso, galera, vai chegar um tempo que a conta não fecha. Você vai estar perdido, não vai saber quanto ganhou, quanto está gastando, quanto vai precisar gastar. Então, ter educação financeira aqui em Portugal é muito importante. Se você não tem no Brasil, eu sugiro que você já comece a praticar, porque vai te ajudar bastante. Beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu parei aqui para fazer esse vídeo. É um vídeo super importante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, nos segue aqui no YouTube para a gente chegar a 10 mil seguidores. Compartilhe esse vídeo com quem está vindo para Portugal. Acredito que seja informações relevantes. Ative o sininho para todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você ser uma das primeiras pessoas a receber. Para quem não me conhece, vou me apresentar no final aqui. Me chamou Nel Nascimento. Já estou há um ano aqui em Portugal. Venho compartilhando informações. Desde quando eu saí do Brasil, viemos com visto de procura de trabalho. Hoje eu sou residente. Já tenho empresa em Portugal. Com menos de um ano, a gente abriu a empresa. E eu espero que você venha de forma planejada, segura, para que o seu sonho não se torne um pesadelo. Lembrando que Portugal não é o melhor país do mundo. É o sexto mais seguro do mundo, mas não é o melhor. Tem muitas dificuldades. Você encontrará muitas dificuldades. Mas se você vem preparado, as dificuldades você consegue passar das dificuldades. Beleza? Então já deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal. Nos segue também no Instagram e TikTok. A gente vem dando dicas lá diariamente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Do zero a Portugal. Te espero lá de cá para a gente tomar um café. E eu vou repetir uma frase que eu repito muito. Que aquele que tem medo de arriscar, jamais viverá o extraordinário. Beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Espero você do lado de cá. Valeu.